Aqui Onde o silêncio se escondeu Onde um navio se perdeu No azul do mar vou flutuando Leve de mim Nada mais sei do que viver Todas as coisas que já vi são De um mundo antigo tão distante Longe o sol Vem de repente mergulhando Seus raios brancos vão brilhando Vem tantas vidas despertando Neste universo submerso Feliz daquele que conhece E sem sentir nem me adormece Pra despertar no mar E sem sentir nem me adormece O sol vem de repente mergulhando Mergulhando Seus raios brancos vão brilhando Vem tantas vidas despertando Neste universo submerso Feliz daquele que conhece E sem sentir nem me adormece Pra despertar no mar E sem sentir nem me adormece No mar E sem sentir nem me adormece Neste universo Abertura